E essa semana já começa com ações de solidariedade. Nessa segunda-feira, por exemplo, o projeto Forró de Baixo da Ponte promove um show beneficente na capital. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar alguns produtos, como alimentos, fraldas, fraldas geriátricas, principalmente roupas, para locais ou para entidades que são entidades sociais. Sabe quem está ao vivo conferindo os bastidores desse show beneficente? Hoje é a Ana Paula Barreira. Boa noite, Ana Paula. A Ana Paula completa para a gente, dizendo de quem é essa iniciativa, o que as pessoas podem esperar, quem pode participar e o que a gente pode doar também. Oi, Bia. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Estou aqui debaixo da ponte, onde todas as segundas-feiras acontece um grande forró. E hoje é uma data muito especial, porque além de curtir uma música boa, você pode ajudar algumas instituições aqui da nossa capital que precisam de ajuda, como você disse aí ao me chamar. E esse projeto, ele foi idealizado por um dos grandes representantes da música nordestina aqui do estado, que é o Gonzaga Luz, está ao meu lado. Conta para a gente, todas as segundas-feiras, a partir de 8 horas da noite, tem muito forró por aqui debaixo da ponte, mas hoje é especial, né? Muito boa noite. É, com certeza. Boa noite a você que está em casa também. Hoje é especial, hoje é a última edição das 8, em que nós estamos conseguindo fundos para que a gente possa ajudar as instituições como Abrigo São Lucas, Casa Esperança e Vida, que foram sorteados para essa etapa, né? E a gente está fazendo as 8 edições, fazendo a arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas. E você que vem hoje aqui forte, basta a ponte, traga a sua contribuição, sua ajuda, porque a gente agradece muito e você está ajudando a quem precisa. E aí, além do senhor tocar aqui para a gente, do pessoal cantar música boa para a gente nordestina, outros artistas também estão participando? Com certeza. Hoje tem aqui, tem Paula Milena, tem Cátia Godinho, tem Inácio Botelho, tem uma porrada de gente maravilhosa que faz parte do nosso projeto, que também está contribuindo para esse ato solidário. Última etapa hoje dessa parte, onde as pessoas vão poder ajudar essas instituições de caridade, mas o forró de baixo da ponte continua. Continua com certeza. Toda segunda-feira, você que ainda não veio, venha, venha apreciar, venha se divertir, venha trazer seu ato solidário, traz aí um quilo, dois de alimentos, ajude a gente. Mas o nosso projeto continua até dezembro e a gente faz aquele intervalo de três semanas, no máximo, mas aí você pode estar contribuindo. Nosso projeto continua toda segunda-feira, hoje é a última etapa com doações. Aí, a partir da outra semana, a gente já cobra um couverzinho risório e tal, mas a gente tem que manter o nosso projeto. E é para poder ajudar, incentivar a música piauiense nordestina. Exatamente. A gente tem essa luta grande de sobrevivência da nossa bandeira cultural, do forró de pé de serra, mas a gente precisa manter isso vivo. Então, o couver é o que a gente cobra, o couver é para que a gente possa estar mantendo, ajudando o artista de palco e tudo. E hoje é o último dia solidário da nossa etapa e você pode nos ajudar trazendo alimentos. Tá certo, o convite está feito. Muito obrigada aí pela participação. Muito obrigado. Todo mundo está, sejam todos bem-vindos aqui a esse grande projeto aqui debaixo da ponte, muita música nordestina. Hoje, doações, mas nas próximas segundas-feiras, incentive o artista goiano, o goiano, ó, perdão, que sou goiano, artista piauiense. Volto com você, Via. Ana Paula, a gente te entende, às vezes dá saudade mesmo. E que maravilha, Ana Paula, toda segunda-feira, então, pelo menos pelas próximas semanas, os terezinês podem, literalmente, para debaixo da ponte, mas por uma boa ação, vai ajudar as outras entidades sociais e também aproveitar um show. Fiquei impressionado, hoje tem Gonzaga Lu, que é bastante conhecido no nosso Piauí, também em outras capitais, outros estados do Nordeste, que maravilha. A gente tem à disposição muita coisa boa e a gente está sempre trazendo esse tipo de pauta aqui para você que acompanha o Conversa Franca.